Maravilha, tudo bem? Um beijo, um beijo, um beijo. Eu tava quase infartando de felicidade. Quanto custa jantar no presidão do Eric Jacquin? Fica aí pra ver. A gente começou com uma garrafa de vinho rosé e logo chegou o couverco, a gente comeu várias vezes. O pão dele é incrível. E agora sim é a vez dele. Eu sempre fui louca pra provar esse ovo. Ele vem com caviar e custa 265 reais. E pela minha cara, dá pra ver que tava perfeito. E aí chegaram os pratos. O Marcelzito foi de camarão grelhado com emoção de champanhe e fetutine, que tava sensacional. E eu pedi uma gredipato com uvas brancas e maçã caramelizada, que veio super macio. E o ponto tava perfeito, se liga aí. De sobremesa, Marcelzito escolheu o famoso charuto do Jacquin, que pela reação dele, dá pra ver que tava muito bom. E eu não quis inventar muito e pedi o petit gâteau do chefe, porque não tem erro, né? Pedimos também um cafezinho que vem com essa bandeja de petifu. E pra fechar com chave de ouro, a gente ainda deu sorte de encontrar o Jacquin nessa noite. A conta final ficou 1.117 reais pra duas pessoas. E aí, vale a pena? Já segue a gente aqui.